Quem tá feliz na forma muito grito? É o negócio! Uma brasa incendiou You love me, you love me, you Deixa o sal no mar Deixa tocar aquela canção Foda aí pra gente ver! One more time One more time One more time Eu não vi ovo, chafo, 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 chafo One more time One more time Tate-me-tate, trate-me-trate Como o candeeiro voou Somos do interior, George! Me, you E esse é a audição Hei de cantar naquela canção One more time One more time One more time Time, 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 chafo, chafo, chafo Como o meu ovo, chafo, 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 chafo One more time One more time Todo mundo na venda, 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 venda! Segura! Vamos lá! Elf, eu amo você!